Fala galera do Backstage, como é que vocês estão? Tudo em ordem? Seguinte galera, estamos aqui na Javiera Motors BMW, Campo Grande, Mato Grosso do Sul Estou aqui com o nosso amigo Babaris, nosso amigo Heasley Smith Que foi uma oportunidade de negócio, né? A gente estava lá na Europa e aí apareceu uma propaganda mini elétrico na promoção aqui na Javiera Aí a gente ligou pro Heasley, o Babaris se interessou e aí ele fechou o negócio O Babaris já está aqui, até o Portuga está aqui também E aí meu amigo, está pegando o Mini Zero e o Heasley que está entregando Maravilha, é uma ótima oportunidade de estar atendendo o Babaris, né? Só tem a agradecer, obrigado Está assinando a papelada aí, daqui a pouco nós já vamos lá ver o carro É um cara simples, super de boa Todo mundo gosta dele, já viu os comentários? Eu falei pessoalmente, eu comentei também, né? Não, falaram que é a melhor dupla agora, não, eu entro, Babaris A pessoa correu até no Insta, Babaris02, isso aqui, né? É, Babaris02 Então é isso galera, o Babaris agora vai ser um feliz proprietário de um Mini elétrico Vamos ver o que esse carro traz pra nós aí, né? Mas é massa A gente já sabe, né, o Mini é um carro que oferece tudo, né? Oferece, quero saber como ele vai shipar um carro desse agora Tem que dar um raio agora Esse eu acho que o Babaris não vai conseguir shipar não Esse não vai, acho que esse não Vou mandar pro Trambaioli ver Ele vai cortar um fio de alta tensão e deixar cá em cima do carro Ai, que maravilha O carro tá ali, ó O carro tá ali O Rizzi tá preparando ali um manualzinho Mas já vou mostrar pra vocês aqui, ó O Minizinho do Do Babaris É um Cooper S Elétrico Só que tem um detalhe, galera Só que tem um detalhe Esse aqui Ele é o top Então ele tem teto solar Ele tem Hermann Cardon Tá até trancado Esse aqui é um Tá com Mini Oars Ó, tá até trancado o carro Já já o Rizzi vai vir aqui e abrir ele Né? Mini Cooper elétrico Show de bola E tem um detalhe também, galera Hoje, no dia de hoje Deixa eu ver que dia que é hoje, pera aí No dia de hoje 22 de setembro Hoje a Ravera está completando 13 anos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul Hoje é o aniversário de 13 anos Então é uma data Uma data comemorativa aí, ó E pra quem quer saber o que que tem na BMW aqui em Campo Grande, ó X1 da Nova Essa aqui é a top de linha com kit M, né? X550E, tá vendendo Trezentos e vinte Bastante trezentos e vinte, ó Trezentos e trinta elétrica Legal também X1, essa aqui Será que é a X1 elétrica? Essa aqui? Deixa eu ver É essa aqui É a iX1, ó Essa aqui é bacana também, hein, galera? X1 elétrica X5 Híbrida Híbrida cinquenta também com quinhentos cavalos Essa aqui tá vendida também, ó Cara, o pessoal tá vendendo o carro aqui, hein, galera? Nossa senhora Tão vendendo muito o carro Tá difícil achar um carro pronto e entregue, ó X4 Acho que essa X4 aqui é a... É a trinta Que é a de entrada Vai tá com calotinha Essa aqui tá com calotinha de Rolls Royce também Essa aqui é uma trinta também X430 Puta, eu gosto, hein? Mas enfim, vamos lá Pro Babar estirar o mini dele elétrico Vamos lá Que que é isso? É presente da Javiera? Exato Devido, né? Vamos no shopping comprar, né? Merecedor, né? Ó, chocolate Ó, aí sim Muito obrigado Coisas boas na vida é isso, né? A gente tem que celebrar, participar E que Deus sempre promova bons momentos, assim, né? É isso aí, amém, né? É uma vida de abundância, né? Amém Parabéns Que maravilha Até o Portuga também tá aqui, hein? Qual que é a parte bacana, Riz? Vamos tirar o carro Bora, vamos lá, então Você quer ganhar um dinheiro, alguma coisa? Ai, que beleza, rapaziada Vai ter culto hoje? Quer ir com a gente? Uai, nunca fui num culto Quer dizer, mentira, eu já fui no culto, sim Já? Uai, a tia Renata mesmo Já fui em culto com a tia Renata A X3 dela, que tinha um peixinho atrás Ela era da... Verdade, tinha Eu lembro Ala, olha o mini do Babaris E eu sou suspeito Eu e o Heasley somos suspeitos pra falar de mini Primeiro carro seu aqui nessa construção Foi? Foi Meu primeiro carro foi um mini desse lugar aqui, ó Nesse lugar Nesse lugar Num branco pepper E o Heasley que tava... É Olha o projetorzinho, que massa Legal, né? É, mas de noite que é legal ver isso aqui, ó O projetorzinho, que ele sai do retrovisor, ó E até o embarque e desembarque Depende se vai numa festa Porque eles com salto, alguma coisa É, e tem luz na maçaneta também, né? Se precisar Ó, Heasley, esse aqui é um mini-ors Esse aqui foi configurado, esse mini aqui? Foi Porque só os mini-ors Que é... É um pacote E indicativo também que tem um couro-lauge Que é mais caro É, o couro desse... Olha o couro dele E ele é opcional, você sabe Ele é mais caro do mini-ors Ó, o tapete é mini-ors também É, muito legal, né? Volante tem detalhe mini-ors mesmo Tem Couro-napa no volante Couro-napa no banco É, e esse couro-lauge do banco com o napa É muito legal E o napa é um tratamento do couro, né? É um couro diferente Igual o merino, né? É, tipo, é um couro especial É o melhor couro que dá pra ter num mini-cooper esse aí mesmo Foi legal esse filme Você viu que bacana? É um couro bem, né? Farol Matrix Ô, Heasley, esse aqui é o farol que recorta todo mundo na estrada também, né? Exatamente Pode... Pode... Você só clica na lateral Você vai ver ele recortando Não sei se da M3 você viu Da M3 eu não... Acho que não vi, não Nossa, ele tem até retrovisor externo antiofuscante Nem sabia disso aqui Aqui, ó Do assistente de farol alto LED Matrix, ó Ah, tá Tem que apertar aqui Aí o LED indicativo Não, na hora que você estiver indo pra sua casa no Dama Você pega o rodoanelzinho ali E testa pra você ver Testa pra você ver Testa pra você ver Testa pra você ver O volante, o retrovisor fica... Quando tá sem placa, passamos os radars tudinho Pronto Esse babado Ajusta o volante, confere os retrovisores Quando você vai pegar a estrada Ô, e esse aqui tá vindo com freio de mão eletrônico A gasolina também é freio de mão eletrônico ou é só elétrico? Só no elétrico Puta Que legal, hein? É bem observado, tá? Você tem uma... Eu vi isso aí Eu fiquei, cara, esse cara tá... O lugar tem a visão rápida pra ver a questão do carro, né? De detalhe, é O time conhecedor Não, foi o que eu falei pro Babaris Quando o Babaris se interessou pro cara Eu falei, cara, esse aqui não deve nada pra sua M3 em equipamento É tipo uma série 5 Ele tem tudo O Mini tem tudo Ah, eu sei Confere os retrovisores E a senha que tem que pôr no celular? E a senha, ó É, meu, eu vou conferir Agora, você consegue, por gentileza, pegar a senha? Consigo Deixa eu ver aqui se eu consigo catar a senha Obrigado Aonde que a senha vai tá mesmo? Vai tá no envelopinho, naquela cartinha ali, ó Ah, tô ligado Será que dá pra... É touch aqui, ó Aqui, ó Pronto, já tá aqui a senha, Babaris Abre o aplicativo aí Tá, qual que é? 45, 21, 76 Cara, olha o acabamento desse carro, cara De alumínio, velho Pronto Deu certo? Ah, legal Funcionou o aplicativo? Aham É, tá esperando isso mais um pouquinho Teto preto Sinto aí Som Harman Kardon Olha aqui o som da Harman Kardon Nossa senhora Como é que tá a bateria? Não tá, não sincronizou ainda, né? É, certo Mais um pouquinho já vai sincronizar Tá bom Vai ser Mais um pouquinho Na hora que ele tirar a capa Ele vai finalizar Ó Pronto Tirou a capa Tirou a capa Legal Printa pra mim, por favor Pra ele da capa? É... Isso, aqui ele da capa Aqui Printa e manda pra mim, por favor E vamos fazer um teste Vamos tentar mandar uma buzina daqui de fora Pra ver se de fato tá certo Tá E a Ana Importante Aparelha seu telefone via Apple CarPlay Põe um som no carro Dá pra escolher também as cores do interior Deixa eu até ver isso aí Bacana, né? Mini Obrigado Volta lá Luz, iluminação interior 100% Aperta a buzina Buzinar Ô, Isle Onde faz pra escolher as cores da iluminação do interior aqui? Ah, é Ele tem um botãozinho dedicado aqui Agora que eu lembrei Ah, olha aqui, ó Roxo Rosa Amarelo Azul Ah, é só escolhendo Esse botão aqui, Ana Você vai clicando Ele vai mudando todas as cores do interior Tá vendo, ó Na porta, na maçaneta Aqui também, olha aqui, ó Aí, ó Tá no rosa Acende o farol Tá no rosa já É, pô, carplay sem fio esse carro aqui É, pô, carplay sem fio esse carro aqui Vamos ver Mas demora, né? Não deu o i3, você é menor É, legal Não era tão instantâneo, né? Perfeito Verenciar dispositivos móveis Conectar novo dispositivo Carplay Confirmar Confirmar Acha no bluetooth isso aí, ó Mini 5865 Isso, esse aí mesmo Ok Confirma aí Eu tô pareando o celular dela aqui Já vai Carplay sem fio Não precisa nem de fio Ó, mini sinal de luz Foi enviado com sucesso Show Show Que legal Cara, show de bola Esse carro é gostoso, hein? É? Legal, né? 400 mil vendo aí pra você Aí, ó Pronto Já tá o Carplay seu aí Boa Muito obrigado Chique Tá bem equilibrado Configurado Que é que eu ajusto O Babaris já já vai querer O Babaris adora O Babaris gosta de som também, viu? É, eu mostrei no carro Pro Babaris aqui no showroom Eu vi Ele gosta de som, viu? Ele gosta É, um cor grave, né? Acho muito legal E com questão da roda Você conseguiu ver alguma coisa, Risley? Cara, uma opção que eu tenho Tá gravando aí, ó É, boa Boa isso É É Na marca, na condicionária Tem que comprar com acessor Ah, isso não é opção, viu? É, mas assim O que seria Era só se pegasse uma gasolina Beleza Fazer um change Mas aí, o complicado Era pra desconfigurar o carro, né? Não, né? A pensão era isso Tem custo, bicho Isso que eu quero saber Não Ou aftermarket Não, mas aí Isso aí na opção, né? As outras Se a gente senta A opção tem que ser Trocar o negócio, né? No mano, né? É, entendi Né? 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 Mas aí, nós damos um jeito Era 17, né? Não, esse carro aqui era 18, eu acho É 17? É 17 205, 45 5, 17 É 17 mesmo É Já fui olhar já, pra saber É Ah, já? Já Tá, 100% O Allbox já tá instalado na casa É Só chegar lá e carregar, então O Allbox veio junto com o carro Mostrou mais o carro aí por dentro Mostrei, mostrei Putz, o carro é legal pra caramba Eu quero ver ela andando com o carro Sem fazer barulho agora E tem pacote de manutenção Incluso por 3 anos Gratuito, né? Importante O que é a manutenção que se faz Num carro elétrico Já que não troca óleo, por exemplo? É uma boa pergunta, né? Uhum Porque eu sei que faz Fluido de freio Pastilha de freio, né? O glicol, né? Porque a parte do sistema De pack de baterias Tem um arrefecimento Uhum Tem um sistema de radiador Ah, entendi Radiador tem um glicol Tem uma solução também Que eu fiz uma inspeção É uma troca, né? E é tudo gratuito É o que a gente acha no começo Ah, o carro é elétrico Mas ele tem uma tomada de ar Ele tem um radiador Não tem motor Não, é importante Ele tem que É, as baterias não podem superaquecer Inclusive no momento de carga, né? Uhum Até o computador tem, né? Até o computador tem Perfeito O cooler, né? Uhum Dá pra abrir a porta Pra ela já puxar esse carro Pra nós ver o carro andando Vamos ver, Ana Puxa esse carro pra frente Vamos ver como é que é Não, não Você acopla na lateral E aí puxa pro D Pisa no freio Eu acho que não tá ligado Esse carro, não Não tá engatando o D Pera aí A partida no meio ali Deixa eu ver, pera aí Tá ligado, calma Ele só fica com o painel Agora tá ligado, ó Ah, tá Agora tá no D Agora ele tava desligado Tira o pé do freio pra ele ver Vamos ver Ui, olha que legal Sem fazer barulho Puta, que massa, hein? Show de bola, hein? Puta, e é bonita essa cor Legal, né? Aqui dá pra perceber bem, né? O tom, né? Vem amanhã pra dar Ah, agora que eu vi Esse aqui não tem o retrovisor amarelo É, é uma opção, né? É uma opção, né? É Eu acho legal assim Que fica mais Sai blusa mesmo Mais definida, né? É Tá mais discreto É Puta, legal, hein? Vai lá então, meu amigo Depois você me fala O que você andou Daqui a pouco eu pego Vamos, daqui a pouco nós se fala Obrigado, obrigado a você Obrigado, né? Que agradeço Tá joia, obrigado Alas, valeu Deixa eu pegar um aqui Quer um ou Portuga? Valeu Pega mais, hein? Não, tá bom Que? Pega mais Mais um só eu vou pegar Quer não, Rodrigo? Quer não, Rodrigo? Não, vai tranquilo Não, vai tranquilo Não, não, não Obrigado 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 Valeu Vai lá, meu amigo Depois você me conta Não, depois nós gravamos Um rolê de mini Vamos Vamos lá em casa Gravar os carros amanhã também Vamos Aí, show É isso aí, Risley Uma zona dessa Parabéns aí Obrigado O Risley é uma pessoa sensacional, né? Obrigado É da mesma forma Prazer Minha vontade é te encontrar lá ainda Verdade Vamos Eu já fui pra Europa Não conheço Portugal Minha esposa tem muita vontade Vamos Mas lá em Munique você já foi, né? Já Você ouviu o Risley que a Ana falou pra você? Oi Agora ele vai pegar um M3 pra você Tomara Uhul Show Tá vendo, Azul? Aí sim, hein? Precisa deus Já já vem M3, então Aí sim Será que vem de novo, né? Vai mesmo Vai dar certo Amém Obrigado Aí sim Vai lá, meu amigo Vai dar um rolê aí Massa Aí sim Oi Nada Amanhã a gente vem tomar um café da manhã aqui, então Bora então pra rua agora Então é isso aí, galera Nós vamos dar um rolê agora Depois nós vamos gravar mais vídeo pra vocês Beleza, galera? Falou pra vocês aí